Eu estou aqui no sítio do Jequitibás, em Boiçucângara, onde há mais de uma década venho fotografando muita fauna da Mata Atlântica. E aqui eu tive uma das experiências mais marcantes na minha vida de fotógrafo de natureza. Eu tive a rara oportunidade de fotografar duas caninanas, duas cobras caninanas, cruzando em plena natureza. Eu conversei com caissaras de mais de 80 anos e todos me disseram que nunca haviam presenciado isso. Embora a caninana seja uma cobra de fácil avistamento, tanto pela sua cor, que ela é de um amarelo lindo, quanto pelo seu tamanho, uma cobra em idade adulta vai de 2,5 metros a 3, é muita cobra, quanto pelos seus hábitos, ela é uma cobra de hábitos diurnos. Então ela é uma cobra de mais fácil avistamento que algumas outras espécies. Mas nessas circunstâncias, nesse momento tão íntimo e raro, as pessoas me disseram que não haviam visto. Eu tive que fotografar de uma distância até não muito recomendável, porque eu estava sem uma tele grande, só estava com uma meia tele, uma 105. Então eu tive que me aproximar bastante, sentei a uns 2,5 metros delas, para ter o melhor ângulo. Elas ficaram muito focadas em mim também, de certa maneira. Elas estavam tão focadas em mim quanto eu nelas. Não fiquei muito preocupado, porque eu não as considerava uma espécie agressiva. Eu já tive vários encontros no meio da mata, em trilhas, com essa cobra, e cada um foi para o seu lado numa boa, fiz os cliquezinhos e caí fora. E elas, tudo bem. Mas a minha opinião não é unânime. Tem gente que as considera bem agressivas. Elas não são peçonhentas, o que já é um alívio. Tem uma mordida defensiva, como todos nós, de resto. Mike Tyson e o Soares, que eu digo. Uma cobra muito ágil, ela sobe em árvores muito rapidamente, porque ela se alimenta de pássaros e ovos e pequenos goedores. E fiquei um tempo bom registrando aquele balé magnífico, porque, como vocês podem reparar, elas se enrolam até a metade do corpo, e a parte da frente elas ficam fazendo um balé, assim, fascinante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto